Galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Cali Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal com o Marcos e eu, gente Estou aqui No dinossauro Fala dinossauro simuleto Ah, tá buscando demais Estou aqui, gente, no dinossauro de mobile Pra gravar de herrera-sauro Se atrevou um pouco, não sei porquê, véi Acho que é por causa dos gráficos Assim Pronto, deixou os gráficos pequenos, agora eu acho que vai diminuir mais um pouquinho Estou jogando aqui agora De herrera-sauro, aí tem uma galinha aqui, corre Senta aqui, galinha, vamos ameaçar Ó, já encontramos Pega, 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 pega Acho que a gente tá um pouquinho mais forte Peguei, peguei, vamos chufar Olha A gente tá arrancando bastante dano Ai, tá bugando demais Pega, pega a galinha, pega, 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 pega Não, galinha, não Eu gosto de galinha assada, hein Agora eu te pego, ah, mas eu te pego Vai, morde, morde, morde Ah, desisto Deixa ela quieta aí, deixa ela quieta, eu desisto Ela ainda tá me perseguindo Não, já sei, vou fazer o bug Quero ver ela agora aí Quero ver Tá guardando o caixão, véi Ok, tudo bem, vamos deixar ela aí Vamos, vamos continuar a sua jornada aqui Vamos, vamos explorar o mapa Porque a metade do mapa eu acho que eu nem explorei ainda Ó, eu acho que ela vai tentar desbugar, tadinha Bota aqui minha cor de verde Porque eu nasci como fêmea, né Minha cor de verde Opa Bota, botei Botei agora Minha cor de olho vermelho Olha só que monstro Tá bem, vamos explorar aqui Porque vai que a gente encontra muitos dinossauros Porque, né Era pra ser assim O dinossauro espalhado pelo mapa Ó, por exemplo Se vier algum dinossauro ali com pouca vida Se você camuflar assim Vou ficar aí, imagina que isso aqui é o sistema de bote Eu vou lá E vou lá e depois eu pego assim, ó E mato E a carcaça fica pra mim Boa Nossa Meu Deus do céu Eles têm que consertar esses bugs Esses bugs Bom, eles já consertaram, né Mas só pra computador Por exemplo, ó Vou bugar aqui Ó Calma Tenta bugar Bugar, bugar Vai, vai, vai Ó, tá vendo esses bugs assim, ó Era pra eles ajeitarem Porque eles só ajeitaram Pra computador Mas pra celular Eles não ajeitaram não Isso é muito ruim, né Nossa Eles têm que ajeitar esses bugs Se a pessoa tiver com fome E tiver algum evivúro ali Não vai dar pra caçar eles Por causa desses bugs, né Isso é muito ruim, isso Então o especial consertar Pra manter o realismo em pé, né Porque o realismo tá mais ou menos de pé Olha aqui uma grande floresta, né Olha só Ok Nossa, tá bugando muito Não sei porquê Eu já desliguei aqui os gráficos Já Já fiz tudinho, já Como que trava mais um pouco, né Mas tudo bem Esse é coisa do jogo mesmo Já tá desbugando já mais um pouco Vamos ver se a gente Estão ouvindo? Os pássaros cantando Nossa Eu amo esse jogo Um dos dinossauros Um dos jogos de dinossauros Mais bons pra celular Que que o Ah, não Eu pensei que era alguma coisa Ok, vamos explorar agora Tá Ficou de uma coisa aqui A visão noturna Boa Muito bom, muito bom Deixa eu ver Deixa eu ver Um estilo faro Mas acho que aqui não tem nem dinossauro, né Só no river Ó, tem um dinossauro bem ali, olha Bem lá no fundo mesmo Vai ser meio difícil De pegar ele Bem, né Nossa, já tá com muita fome Ele pode ter muitos dinossauros, né Espalhados pelo mapa Ok, nossa Na mal dá pra me ver, ó Caramba Aqui é um rio, é Que tá parecendo sei lá Um negócio ali, ó Vamos dar uma olhada Não, por isso que era tipo um outro pântano Mas não é não Ok, olha Parte diferente, né Nunca tinha visto essa parte Vai que a gente encontre, sei lá É, como é que é mesmo Outros dinossauros Vai que a gente encontre humanos, né Mas aí tudo é meio difícil Vai que a gente encontre também Fortalezas humanas Imagina, hein Seria muito legal É, tem como jogar de humano, né Mas eu não sei como é que é Comentem aí embaixo, gente Por favor, comentem aí embaixo Vocês sabem como que joga de humano Porque eu não sei muito inglês, não Ai Ai, consegui Ó, por enquanto não tem nem o dinossauro Não tem o cheiro Nossa, cadê os dinossauros, velho Isso não pode não, velho Era pra estar todos espalhados pelo mapa Começa o bug, né Começa o bug Que desbugou Não buga, não buga Ai, não desbugou Não bugou, não Não se estigue no limite do mapa E eu não vejo nenhum dinossauro perto Caramba, isso tá muito errado Muito, muito errado mesmo Muito, muito, muito mesmo Bebe um pouquinho de água aqui Bebe, bebe Bebendo aqui um pouquinho Único jeito é a gente caçar peixe, né Mas, ai Só porque eu falei, velho Eu escorreguei Tá bem Vamos ver se aqui tem peixe Espero que esteja, né Nossa, olha só Que legal A imagem Vai parecer tipo um plesiosauro Vou procurar Por enquanto tá tudo Opa Vocês viram tipo uma luz brilhando ali, ó Tá brilhando toda vez O que é aquilo ali no fundo, hein Oh, meu Deus do céu Eu tô com medo Ai, meu Deus Gente Eu tô com muito medo Não, mas é sério, velho Vai que tenha tipo uma de mim aqui Testando um novo dinossauro aquático E ele vem Eu vou ficar de olho fechado, gente Eu tô com muito medo Comenta aí embaixo Vocês estão com medo também Meu Deus Vai, 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 vai Não acredito Eu tô voando Meu Deus Eu tô voando Eu vou sair pra fora do mapa Eu vou desbugar em 3, 2, 1 e Pronto, galera Bom, vocês viram, gente Que não tem muitos dinossauros espalhados pelo mapa Ó, vamos de voador aqui agora Só pra Só pra esse que eu faro por longe De longe Pra ver se a gente consegue Cheirar algum dinossauro Que é o máximo de dinossauro Só que tem no river, né Só no river que tem Vamos coer mais um pouquinho aqui agora Vamos lá, vamos lá Olha só o tamanho da ilha Vai dizer que seja a ilha sórna, né Também, né Ilha nublar Porque esse aqui é muito nublado Olha só Calma, vamos sentar aqui pra ver Se a gente encontra algum dinossauro Logo de cara Olha só que estranho Meu Deus E mais que seja Encontra-se um brecassauro Vai ser muito legal Um camarassauro, né É, pelo jeito Acho que não tem nada aqui Ok, vamos parar aqui de sentar Vamos se levantar Se levantando Agora vamos sentir o faro Em 3, 2, 1 e Nossa Olha só Olha só que diferença Tem muito mais dinossauro no river Do que daqui Ah, gente Por isso também Que tem poucas pessoas Jogando de jogo Sabe por quê? Por causa que não tem Espalhado pelo mapa Porque, gente Antigamente na época Dos dinossauros Não, não tinha Os dinossauros não ficavam Em um canto só Não ficava Porque eles sabiam Que ia morrer Na época Se tivessem muitos Servívoros lá Onde eles estão Eles iam morrer Que nem aqueles dali Lá no river É a mesma coisa, velho Acho que tem muitos dinossauros Morrendo lá no river Vamos lá ver Vamos investigar Vocês viram, né, galera Vocês viram que tem mais Dinossauro no river Do que daqui Está muito Mais muito Mais muito Errado mesmo Só porque o river É a praia Está muito Errado mesmo Passar por debaixo Daqui Dessa árvore Passar aqui Vamos passar aqui Não, não deu, hein Tudo bem Está muito Muito errado mesmo A gente tem que Consertar isso A gente tem que tirar O river, né E botar em outro canto Mais longe ainda Aqui a gente Está no pântano agora Ok, ok, ok Tudo bem Tudo ótimo Por enquanto Está tudo tranquilo A gente tem que encontrar Uma manada Um bando de dinossauro Um bando de dinossauro Imagina, hein Seria muito legal Já participei De várias manadas, né Mas não foi No servidor realismo Foi aqui, né Não foi No servidor realismo Vamos passar aqui Por essa árvore aqui Ai, buguei Ai, desbugou Jogar com vodo É muito bom Olha só Vou colocar bem Encontrando, gente Um Como é que é mesmo Um mapussauro Olha só Vou entrar na boca dele Que massa Vou fazer o bug Será que a gente Faz o bug? Sai daqui Eita Eu bati nele Sem querer Desculpa Ok, vamos limpar O jeito dele agora Vamos fingir Que a gente está limpando Já sei Vamos bugar aqui Para ver se a gente Consegue entrar Dentro desse bicho aqui Vamos ver Vamos ver Vamos fazer o bug aqui Olha só Que massa Imagine se tivesse Tipo um sistema De... Por exemplo Tem um dinossauro ali Ele está correndo Atrás de você E ele te engole Imagina Era para ter Tipo essa opção De engolir Os dinossauros pequenos Seria muito massa Ai Timon Flick Ai 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 Meu Deus Dois tirando o celular Ah não Esse aqui é um bebê Esse aqui é o fraco Olha só Que massa Bom gente Ele acabou saindo Por causa que eu estava Batendo nele sem querer Oi, tudo bom? Tudo bom, cara? Eu acho que ele disse Tudo bom, hein? Tudo bem Vou sair daqui Por causa que aqui não é muito bom não Olha Aqui um das... Daspletossauro? É um daspletossauro fêmea, né? Ué Impressão minha? Olha se daspletossauro Está com uma boca a selhar Calma aí Vamos investigar Opa Ele está aqui agora No ar Olha só como é que Esse daspletossauro está Ah não Acho que é impressão minha Eu pensei que a boca dele Que está bem na minha cabeça Fosse mais menor Foi impressão da gente, né? Vamos lá O Mapussauro de novo Vai, pega, pega, pega Vamos tentar limpar os dentes dele Corre 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 Um final daspletossauro Eu vou ficar junto do meu amigão Não, 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 não Ah Nossa Morremos, galera Não Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Morremos Parece que tem um dinossauro lá na frente, ó Um dinossauro aqui lá deitado lá, ó Ah não, nossa Eu jurava que era Mas era só uma pedra Jurava mesmo Ok Estamos aqui na floresta agora Para ver se a gente encontra mais um dinossauro por aqui O criador desse jogo está de parabéns, hein? O criador desse jogo fez tudo muito Muito bem feito Olha só o sol O dinossauro, ó Ameaçar E de... De... De como é que é mesmo? De... De amizade Tá de parabéns ao criador desse jogo Olha só Tem como criar as skins As próprias skins Um rapaz gigantesco Muito bem, muito bem, né? Hum Ok, o sol já tá nascendo Antigamente tinha muitos dinossauros aqui Mas eles botaram horrível, né? E agora não tem mais Vamos ver se eu recuto um dinossauro pequeno Que eu tô com fome já Já tô ficando com fome Hum... Hum... Ok Ok, 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 ok Olha só, gente Vou me transformar no dinossauro Nesse mesmo canto, ó 3, 2, 1 e... Pronto Caramba, que mágica Acho que a mágica não funciona muito bem Porque acho que eu botei um... Como é que é mesmo o nome desse bicho? Esqueci Sai daqui, bicho do inferno Sai daqui, pelo amor Ai, buguei na árvore Ai 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 A máscara não vai funcionar Não funcionou Ávore, muito obrigado, árvore Vai, bota minha cor de verde E bota Meu Deus Mano, que coisa estranha, véi Ele não tá vendo a gente Mano, que aventura é essa, galera? Que aventura é essa? Tá bem ali, tá bem ali Ai Tô me mijando Ai Vem lá, vem lá Olha lá, mano Olha o que ele tá dizendo, véi Ai Ai Ele vai me procurar Me viu? Não Ai Ai, consegui Boa Ele vai caçar aqui aquele Aquele bichinho lá Mano Que aventura jurássica Meu Deus Depois se suja Então acho que vou tá deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostou? Já metaram o gostei aí do vídeo Fiquem com Deus Maninhos e maninhas E até Mais um vídeo Tchau, gente Uhul Tchau, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau